E chegamos ao quinto episódio de Clarice, e olha, esse episódio talvez seja o mais parecido, o mais próximo que a gente teve até agora, de Silêncio dos Inocentes. Fala, galera! Diretamente assim, a parte que eu mais gostei de todo esse episódio, tá, foi a questão daquele duelo que teve da Clarice em relação à Clarice, tá, com as menções através de flashback do pai, com as menções dela criança, com as menções dela de perda, com a visualização dela presa também pelo Buffalo Bill, assim como as outras mulheres, então tudo isso, cara, deixou uma parte psicológica para o episódio muito boa, muito boa, e foi quebrando literalmente aquele ritmo que estava acontecendo no duelo entre a Clarice e a Madeline, tá, porque aquele duelo ali, ele estava muito bem pontuado e era muito difícil, complicado para a Clarice ter algum tipo de vantagem até para se tratar de um duelo, tá, ela tem momentos ali onde ela consegue realmente confrontar através de aproveitamento de peças chaves de fala que ela vai dando para conseguir atacar justamente, né, o psicológico da Madeline ali. Mas tirando isso, né, pela questão toda física, pela questão toda dos medicamentos que estão sendo inseridos pela Madeline na Clarice, acho que é muito difícil esse combate, então essa pontuação que o episódio dá com todos esses flashbacks da Clarice, cara, deixou tudo muito interessante, porque eu gosto muito de ver o quão quebrada a Clarice é, o quão complexa ela é, mas ao mesmo tempo o quão brilhante ela consegue ser, né, e tudo isso a gente vendo, as questões todas que ela tem em relação à perda do pai, a maneira que é a perda do pai, em relação a tudo que ela viveu e tá cada vez mais claro, né, que tudo que aconteceu com ela em relação ao Buflo Bil sempre vai ser tema da série. Bom, é isso, e isso tá sendo trabalhado de maneiras diferentes, tá, de vez em quando fica mais claro o quão que o pessoal é, de vez em quando fica mais claro o quão acaba indo mais pra esse psicológico dela, né, e nesse episódio foi muito mais pra ser, pra essa batalha psicológica. Porque toda a procura que teve da equipe, né, ficou muito claro que a gente vê em relação a aquele entendimento que eles fazem rápido, né, investigação, do ponto onde as peças começam a se encaixar em relação às provas plantadas, né, que fica muito claro pra eles rápido que tudo que lá tava sendo armado em relação às provas e tudo mais por alguém. Esse alguém a gente, inclusive, acaba vendo ali, né, através daquele, não escuta a voz, a gente vendo aquela penumbra, a gente não tem claro ainda quem é que está realmente por trás, quem é que está por trás de todos os aparecimentos das mulheres, quem está por trás da Marilyn também, a gente não tem claro isso, a gente não vê a conclusão disso, e obviamente que isso não tem como ser, a gente está no quinto episódio, entendeu, a gente precisa ter esses ganchos pra coisas que virão, a Clarice precisa ter realmente essas motivações, assim como equipe, de continuar procurando quem é realmente que está por trás de tudo isso, né, de toda essa trama que está acontecendo ali. A gente sabe que são pessoas muito importantes que estão por trás também, assim como a gente viu no episódio passado em relação a toda a investigação que aconteceu. E aqui, uma coisa que é falada também é em relação às vidas pessoais, né, que essas pessoas, esses agentes, eles não têm vida pessoal. Isso é mencionado na questão do grupo, isso é mencionado através, quando a gente vê o exemplo do Chef Candler também lá. Então fica muito claro, assim, que a vida pessoal deles é eles, né, eles acabam querendo ou não, sendo consumidos pelo trabalho, e isso conversa diretamente com essa questão psicológica, esses flashbacks da Clarice que ela tem também. porque é difícil também como uma pessoa, assim, vai ter uma vida pessoal normal, social, como qualquer outro. A gente viu batido ali no episódio em relação ao Candler, em relação até inclusive à esposa, a questão da separação, a questão do não conseguir levar uma relação para frente, a questão do alcoolismo. Então a gente vê tudo isso sendo pontuado como se fosse um exemplo para todos, pelo menos daquele grupo ali, onde a gente está vendo o funcionamento daquele grupo ali do FBI. A parte toda que surge em relação à Ardélia também é muito importante, porque a gente viu a separação das duas no episódio passado, aquele confronto que teve ali, principalmente de, não só de ideias, mas de, literalmente, na questão de ser agente, de como trabalhar no ser agente. E aqui a gente vê de novo isso voltando, né, primeiramente voltando muito nessa questão pessoal, porque elas precisavam sim, né, ter um momento de retorno para aquela amizade. E aqui isso acaba acontecendo também, mas legal que consegue acontecer no momento onde a Ardélia também está participando puramente daquelas investigações todas para conseguir decifrar tudo o que está acontecendo. Então tudo isso funciona muito bem. É óbvio que a gente perde, né, a questão da Merlin ali para ver essa sequência, mas, cara, está muito bom, está muito interessante, eu gostei bastante desse episódio, gostei bastante dele ter aprofundado bastante nessa questão psicológica também, da Clarence, que é uma coisa muito importante para a gente ver, o quão fascinante é aquela mente ali que a gente tem, né, a gente não tem, assim como eu falei no episódio passado, a gente não vai ter aquela base do Hannibal Lecter, a questão de direitos da série, ele nunca vai ser mencionado, ele nunca vai aparecer, não vai acontecer isso, então adianta nem a gente ter muito de esperança para frente, porque não vai acontecer, não vai rolar. Então isso tem que estar traduzido através dela, tem que estar traduzido através de tudo o que aconteceu em relação ao Buffalo Bill, e o que vai acontecer no futuro, sem esquecer também como a gente viu nesse episódio em relação ao pai. Então, mais um baita episódio, estou muito ansioso para ver essa sequência, para ver como é que vai acontecer e tudo mais. Então é isso, galera, deixa aqui embaixo nos comentários o que achou desse episódio, o que acha que vai acontecer nas sequências de toda a investigação, não esquece de dar aquela ajuda muito importante, curte o vídeo, assina o canal, porque a gente precisa muito, mas muito dessa ajuda. P-04, Viva o Sonho, aqui!